Especialistas alertam que mesmo no inverno é necessário manter cuidados contra o mosquito causador da dengue e da zika. No bairro Vila Nova, em Porto Alegre, a situação melhorou com o frio, mas alguns moradores consideram que a precaução deveria ser maior no combate ao ex-Egipte. A Vila Nova, na zona sul da capital, com uma população de 36 mil habitantes, já registrou 75 casos de dengue esse ano, todos contraídos na cidade. A partir de maio, com o início do frio, os números melhoraram. Nos últimos três meses, não foram registrados casos da doença. Mas a Vigilância em Saúde alerta. Mesmo no inverno, é preciso continuar tendo cuidados para evitar a proliferação do mosquito. Inclusive, eu tenho uma piscina em casa coberta, eu trato. Eu sou farmacêutico, por isso eu sei alguma coisa sobre o assunto. Minha casa sim, né? E o restante? O restante é que é, né? A senhora tem observado alguma coisa? Nossa senhora! Se tu passar por aí, tu vai ver absurdos. Essa é a melhor época do ano para as ações de prevenção. E os cuidados devem se intensificar com a chegada do calor. O mosquito morreu com o frio do inverno, mas deixou ovos. Um sábado de sol, por exemplo, assim. Ah, vou dar uma passada no pátio. Tirar tudo que possa acumular água que tenha sido esquecido lá do final do verão. Recolhe aquilo, guarda, põe no local seco. Nos condomínios, o pessoal começar a revisar os ralinhos de água da chuva, aqueles ralos que tem para a drenagem dos prédios. Então, os zeladores, os síndicos podem atentar para isso. O mosquito é democrático, ele pica todo mundo. Pobre, rico. Tendo condições de se multiplicar, eles se multiplicam tanto em mansões quanto em casas miseráveis. E esses ovos têm capacidade de gerar larvas por mais de 500 dias. Ou seja, os ovos duram quase dois anos. Depois de três meses sem registros, na semana passada, as armadilhas da Vigilância em Saúde capturaram mosquitos em quatro pontos da capital. Um no Menino Deus Azenha, outro no Partenon e outros dois no Passo da Areia.